Vito, vai em uma feira e pergunta ao comerciante se ele trabalha com laranja. Quando ele falar que sim, você diz que é o seu primo e que ele tá lhe devendo um dinheiro. Vamos lá. Não, isso aqui é isso. Você não disse que trabalhava com ele? Você perguntou se ele trabalhava com laranja? Sim, eu perguntei. Você disse que trabalhava com laranja? Não, não é que ele trabalha com laranja. Não, não é o cara, não. Não, só tá com duas conversas, é? Tu perguntou o que? Trabalha com laranja? Tu trabalha com laranja? Ou será que é esse Tiago Laranja? Não, só... É meu primo, ele tá me devendo um dinheiro. Só tá cobertando ele, é? E quem é esse primo teu? É laranja, ele disse que trabalhava aqui. E que seria que porra é laranja? Mas o homem falou que trabalhava com laranja? É você que trabalha com laranja? Eu disse que sim, eu tava com laranja. Isso aqui é o quê? É amendoim, é? Não, eu tô falando... Sim, eu nem ouvir. Ah, será que é o cara não? Eu tô falando do meu primo, você disse que trabalhava com ele? Eu tava aí com laranja, não é com teu primo, não. Sim, como é que você só disse... Não, só tá cobertando ele, é? É você que trabalha com laranja? Isso aqui é o quê? Sim, com o nome do meu primo. Com o nome do meu primo, né? Laranja. Mas o senhor disse que trabalhava com ele? E será que esse caralho disse que o teu primo ia ser? Mas não é foda. Você só disse que trabalhava com laranja pra mim agora, hein? Chame laranja aí pra mim, vá. Como é que é? Laranja, chame ele. Tu tem o quê no juízo? Por que? Você nunca chama laranja não pra mim, não é? Tá bom, então. Que porra é laranja? Tá bom, então. Aguarde o processo, então. Amigo, eu tô muito longe do Passa Alfândega. Do Shopping, Passa Alfândega. Não, comandante. Tu vai botar aqui, ó. Pode aqui em frente, hein? Aham. Tu vai cruzar essa primeira pista. No segundo cruzamento, terceiro cruzamento, à tua direita. Ah, tranquilo. Ele fica uma paralela do rio. Entendi. Tranquilo. Isso para o primeiro cruzamento, essa, segundo cruzamento, terceiro cruzamento, à direita. Tranquilo, obrigado, viu? Obrigado aí. Nada, mestre. Espera aí, deixa eu ver se eu entender. Passou a primeira, né? Esse teu dedo foi o quê, comandante? Oi? Esse teu dedo assim. Hã? Esse teu dedo assim foi o quê? Como assim? Hã? Tu fez assim. Não, é porque eu agradeço assim, pô. Aí é, tu também, tu vai em frente. Pronto. Aham. E a terceira direita. Ah, a terceira direita, né? Valeu. Aqui, ó. Tá tudo bem. E a próxima sugestão de pegadinhas veio lá do meu Instagram. Então, me segue lá e manda sua sugestão de pegadinhas pro arroba Sena Ítalo. E a sugestão foi a seguinte. Ir no cabeleireiro, falar que cortou com ele e pedir o dinheiro de volta porque o seu cabelo cresceu. Vamos lá. Amigo, licença. Tranquilo? Pessoal, é... É, por favor, o senhor vai ficar cá. Eu cortei o cabelo contigo aqui no mês passado. Só que aí o cabelo cresceu. Aí eu queria o dinheiro de volta. Ok. Aí eu queria o dinheiro de volta. É o que você tá dizendo. Ele disse que eu cortei o cabelo dele. Sim. Aí ele quer o dinheiro de volta porque o cabelo dele cresceu. Sim. Mas o senhor não me disse que o cabelo ia crescer. Pô, não tem nada falando aqui. Eu queria cortar, pô. Não era pra crescer o cabelo. Era pra cortar, diminuir, pô. Não tá entendendo não, meu irmão. Não tá entendendo, não. Não tá entendendo, pô. Aqui, eu tô cortando o cabelo e o cabelo vai crescer de novo. Vai crescer de novo. Sim, mas tu não tinha dito que ia crescer, pô. Como é que quer saber? Não, era pra cortar, não era pra crescer. Se eu soubesse que ia crescer, eu teria nem cortado, pô. Ai, xixi, que ideia, né, pô? Hã? Você tá com problema na mente, hein? Problema na mente por quê, pô? Era pra cortar, não era pra crescer o cabelo, pô. Ai, xixi, eu tô cortando o cabelo e vai crescer de novo, pô. Sim, mas ele não falou nada, pô. Ai, xixi, xixi. Se eu soubesse que ia crescer, eu teria nem cortado, pô. Pra que eu vou cortar se vai crescer? Ai, xixi, xixi. Eu disse aí qual é a quantidade de cabelo e o cabelo não vai crescer. Não, pode ser falta de profissionalismo, tá ligado? Meu irmão, aqui eu corto o cabelo pra você ficar bonito, depois seu cabelo vai crescer de novo, pô. Sim, não tem sentido isso não, pô. Pra que eu vou cortar se o cabelo vai crescer? Não, tá bom então. Você vai devolver o dinheiro, eu guardo o processo, então. Não, vai lá. O processo lá tem pra gente ver que não vai ficar. Se cortar esse cabelo, não é pra crescer, né? Não, não posso. Chegou dizendo aqui que eu queria cortar o cabelo e teu cabelo não crescesse. É. Tá viajando, é? Se eu soubesse que não ia crescer, eu tenho que cortar. Eu guardo o processo, então, véi. Gente, boa tarde. Desculpa incomodar. É porque eu tô com uma prima minha, que ela tá desaparecida há sete anos, aí falaram que ela podia estar aqui hoje. Eu tô perguntando ao pessoal se alguém viu. Vocês não viram na ela? Ela é louro, usa óculos. Eu tenho um retrato falado dela aqui. É porque ela sumiu faz sete anos, né? É que fizeram o retrato falado ali. Não viram alguém... Parecido com... Não, o que foi? Manhã! Não, é sério. É porque, tipo... Foto falado disso... Retrato falado. É porque ela tá sumida há sete anos, entendeu? E tá sumida de sujeita? Não, é porque eles não têm ideia de como ela tá, mais ou menos, entendeu? Aí... O que foi que vocês estão rindo? Não, tô entendendo. Não, é isso aí não. É o menino descendo ali. Não, é esse menino. Nada a ver isso aí. Pegue ele. Vai cair. Pegue ele. Isso aí. Não, deixa eu explicar pra vocês. É porque ela é loura. Mais ou menos como... Vocês não viram ninguém passando assim não? Não, não. É assim não. Oi? Não. Dessa forma, assim não. Assim não. Ah, esse menino... Desculpa. Assim eu não vi ninguém aqui não. Desculpa, esse menino, mas... Poxa, eu fiquei constrangida. Vocês ficaram rindo, tipo... Não, meu amor. É não, é não. É porque... Ah, você tá dizendo que assim eu não vi não. Não, é porque vocês ficaram rindo assim. Não, meu amor. Não é isso não. É porque... Olha, esse menino... Olha, desculpa, esse menino. Mas é porque assim a gente nunca viu não, meu amor. Tranquilo, chefe, eu fiquei constrangido. Não, meu lindo, não fica assim não. Minha prima sumiu aí. Ah, tá bom. Desculpa, meu amor, viu? Ela vai aparecer, coração. Espero. Na verdade é uma pegadinha, tá? Aí o Jair tá fazendo essa brincadeira de ver o retrato falando. É quando eu mostro que retrato falado é esse, né? Pede informação a alguém na rua e quando a pessoa estiver explicando, começa a correr do nada. Pois, irmão. Pra chegar na praça, eu esqueci a praça. É praça... Do Arsenal. É, tá muito longe. Peraí. É pra quem eu não sei. Pessoal, eu tô muito longe do Marco Zero. Marco Zero? É. Você segue nessa rua aqui. Nessa daqui? Frente, aí você vai chegar no... Boa tarde. Boa tarde, trouxe o atestado. Sim. Eu não vi semana passada. Hã? Hã? Tá. O atestado. Jair do médico? Hã? É. O que atestado? Atestado que o senhor... Meu? Alíio, o sampaio... É porque eu não vi trabalhar semana passada. Você trabalha muito? Hã? A quem? Na barcoia trônica? Sim, sim. Aqui na barcoia trônica? É. É porque eu não vi semana passada. Aí eu disse que... Você trabalha aqui ou não? Não, nessa daqui. Aí eu disse que eu vim entregar o... Você trabalha aqui na barcoia trônica? Eu nunca vi. Sério? É porque eu acho que é turma diferente. Aí eu disse que entregar o atestado. Porque eu não vi semana passada, pô. Porque eu ia atestado sete dias. Eu tava com infecção intestinal. O teste médico, o senhor... Alguém é você, sampaio? Alírio, o Alírio, o sampaio. Alíio, o sampaio? Isso. Mas sem repouso, sete dias, a partir dessa data. Tranquilo? Não, mas vem só aqui. Hã? Para com o Olá, o supervisor Augusto. Augusto? Augusto. Tá certo? Mas dessa loja aqui? Sim, sim. Não, não. Hã? Mas essa atestada é pra quem? Pra mim, porque eu não vi semana passada, eu faltei. Mas você trabalha aqui? Sim. O que foi? Entendi. Como é o nome da loja? O seu nome da loja do trabalho? Mimos Kids. E trabalha aqui desde quanto? Dois meses. Aqui? Sim. Quem foi da sua carteira? Hã? Quem é o teu patrão, o nome do teu patrão? Sim, vocês estão de brincadeira comigo alguma coisa? Eu gostei que tá, porque eu sou da loja. Eu sou da loja, o que eu te emprego é... Não, vocês estão de brincadeira, pô. Eu falei que ia trazer o atestado, porque eu não vi semana passada dentro de alguma... Ô, Augusto. Oi. É, o atestado. Atestado de quê? Porque eu não vim trabalhar semana passada. Tu? Aham. Aí eu falei que ia trazer o atestado em sete dias. Ih. O que é o meu? Hã? Atestado em sete dias. É, porque eu não fiquei doente, pô. Meu, pô. Eu não fiquei doente, eu não consegui vir semana passada. Aí eu disse, ah, vou trazer e falei aqui. Falei ali, falei com... Mas tu não, o teu barco é na Bartô e a Trônica? É, na Bartô. Bartô e a Trônica? Isso. Tu trabalha aqui? É. É um cuidado pra mim. Você tá... O que é brincadeira, alguma coisa? Não. Eu é quem perguntar tudo. Não, é nessa, pô. Ou é na do Bartô? Mas ele tá... Hã? Alírio. Alírio. Tô achado Alírio. Alírio Sampaio. É Band, não? Hã? Não, acho que tá, pô, velho. Aguarda o processo, então. Acho que eu disse que ia trazer o atestado. Não tô entendendo. Pronto. Mas nada a ver, velho. Ele vai pegar. Eu não quero ver se ele, pegue. Eu não quero ver se ele, não. Eu só tenho pouco tempo aqui. Trinta anos. Oxe, trinta anos. Então ele tá doido. Ele tá. E, mas eu esqueci. É amigo só. Ele falou, não, vamos só entregar uma atestada aqui, que eu ia na Band ali. Mas ele é tranquilo? É, tranquilo. Trabalho aqui não, pô. Vai, velho. Olha ele botando na ele. Parece que ele não sabia. Não, mas ele garante o trabalho. Olha, pegadinha, pô. Aqui, ó. Filma, não. É, pera, pera. É, é. É, esse. É, esse eu tenho trinta anos aqui. É, pera, tem. É, esse bomzinho dentro da cabeça. A gente tem o canal de humor no YouTube. Aí eu já tô entregando atestado, porque eu não quero o trabalho. Chega. É, essa. A entregou a lenta agora. Pegou aqui. Olha lá para ele. Eu tava no meu. E os caras lá. E os caras lá. Oi, Ivan. Boa tarde. Você é uma coca. Você aceita débito? Aceito. Sendo débito. Tu aceita débito? É, sendo débito. Não precisa não, eu tenho, eu uso a minha. Eu prefiro usar a minha maquineta. Não, precisa não. Eu passo na minha. Quanto é? 4,40. 4,40. Vai querer a tua via? Eu? É. Como é que funciona aí esse esquema? Não, porque eu prefiro passar na minha maquineta, porque eu confio mais, tá ligado? Não, tô ligado. E como é que tu passa pra mim o valor? Não, eu te dou a tua via, pô. Ah, certo. E aí eu recebo como? Hã? Não, não é a mesma coisa, pô. Ao invés de tu tirar lá, tá ligado? Tu tira aqui, aí eu dou a via, tu. Eu não tô conseguindo entender como é que eu vou receber esse dinheiro. Se a maquineta é sua, no seu cadastro, eu tô falando que tu vai passar aí. De que forma esse dinheiro vai entrar pra mim? Acho que tu não entendeu, tu não entendeu, pô. Eu vou passar no débito aqui. Certo. Certo? Aí eu vou tirar a via, normal, pago 5 reais, que é o preço, né? 4,40. Pronto, 4,40, aí eu vou tirar no débito, aí vai vir a minha via e a tua, pô. E a minha via. Mas, tá, mas assim, esse dinheiro entra a mim, como que eu vou pegar esse dinheiro? Eu não tô conseguindo... Eu acho que tu não tá entendendo, pô. É, não tô não, pô. Jura você, porque... Não, pô, tu tá sendo leigo, pô. É, tô, então. Tá sendo leigo, pô. Vê, tipo, vou passar 5 aqui, certo? Certo. Certo. Aí eu vou botar a via, ó. Deixa eu te explicar. Vai, minta aí. É até interessante, porque eu não conheço esse processo que você tá fazendo. Débito. Aí eu vou botar a senha. Pronto, foi. Tá pago. Tá pago. Certo, isso ali. Me explica agora. Pronto, foi. Aí agora tu quer receber por SMS a tua via? Tá, tu vai mandar uma via pra mim, beleza. Pronto, aí foi. Tá, beleza, tu vai mandar uma via pra mim, mas eu quero saber, o teu banco aí, vai mandar pra onde esse dinheiro, 4,40? Hã? Não, pô, foi no débito, pô. Mas no débito de quem, amigão? É isso que eu tô entendendo saber. Não, pô, tu tá viajando? Tá sendo leigo, pô. Não, então, pô. Mas é porque é uma coisa que não tá fazendo sentido pra mim. Quem é a pessoa que vai receber esses 4,00 reais? Não, pô, tu tá viajando, pô. Tu tá viajando, pô. Eu botei o cartão. Botei o débito. Botei a tua maquineta. Sim, na minha maquineta, pô. A maquineta tá cadastrando o teu nome. Sim, lógico, pô. Aí eu vou dar na tua maquineta, pô. Não sei nem quem tu é, pô. Então, pô, e como é que esse dinheiro vai chegar pra mim, irmão? Hã? Não, eu vou botar na maquineta de quem? Eu nem conheço, pô. Beleza, cara. Entenda, bicho, ó. Eu quero saber, é simples aí. A maquineta vai chegar, esse dinheiro, 5 reais, vai chegar pra quem? É assim, tu tem uma maquineta, certo? Isso aqui é mesmo? Certo. Eu vou botar meu cartão aqui e vou digitar 5 reais de débito. Hã? Tá, esse dinheiro vai entrar na minha conta. Não, mas o senhor vai me dar a minha via? Hã? Tem meu nome. Não tem uma conta minha. Não, lógico, pô. É porque tá no meu nome, pô. Então, pô, mas como é que eu vou receber esse dinheiro, 5 reais? Não, o senhor tá sendo leigo, pô. Ah? Se você passar uma maquineta na sua, teu nome aqui, teu nome, fulano e tal, botar pra debitar do teu cartão e dizer, pronto, meu irmão, o dinheiro vai pra tua conta. Não, o senhor não quer me vender, tá bom, então. Ah, cara. Bom, é uma guarda de processo, então. Uxi. Uma guarda de processo. É, tu querendo comprar, tu não quer me vender? O senhor só fala mais uma coisa pro senhor? Pô, na verdade é uma pegadinha, pô. Que viagem do caralho, meu irmão. Desculpa, brincadeira, não, brother? Eu sou morista aqui do Recife, pô. Muito bom. Italo Sena. Ah, e deve tá indo lá mais ou menos na quarta-feira. No YouTube, o canal tá gravando. Se quiser dar uma olhada lá depois, tranquilo, brother. Valeu, desculpa o estresse aí, mano. Tchau.